Como previsto, o UFC caminha na direção de confirmar a trilogia entre Dustin Poirier e Conor McGregor. Ainda não tá certo se vai valer o Cinturão dos Leves, se vão tomar o título do Habib de uma vez por todas, mas já se fala até que vai rolar em maio. Isso significa que sobram pro brasileiro Charles Dubronx, o número 3 do ranking, apenas duas opções bem distintas. Na verdade, três, porque ele pode sempre se recusar a lutar e esperar o resultado da trilogia. Mas me parece que essa escolha não é a mais inteligente, porque um, se continuar recusando lutas, por mais injustas que elas sejam, quem tá propondo, o patrão, vai se irritar. E dois, ficando de fora, abre espaço pro UFC acabar casando Justin Gates versus Michael Chandler, e o vencedor dessa luta invariavelmente estará à frente do Charles no ranking. Ou seja, o caminho do luto, da reclamação e da inércia, por mais que o cara tenha a sua razão, é o mais danoso pra carreira, porque ele vai ficar pra trás. A primeira opção clara e palpável é o Michael Chandler, uma luta que o UFC já ofereceu ao Charles duas vezes só em 2021, e certamente vai oferecer de novo. Chandler ocupa a quarta posição no ranking, mas esse é um title eliminator clássico. Quem vencer vai disputar o cinturão sem qualquer margem pra controvérsia. É uma luta dificílima, a gente viu como o Dan Hooker foi implodido pelo poder de fogo do ex-Belator, mas é aquele negócio. Por ser menos popular, tá na cara que o Charles vai ter que limpar essa categoria de cabo a rabo pra chegar lá. O Chandler é uma muralha no caminho, mas a removendo chegou também. O ideal nesse caso seria garantir o Colman Event de Conor McGregor versus Dustin Poirier 3, porque aí pelo menos você tem a chance de roubar a cena no maior pay-per-view do ano. Já a outra opção, que apareceu na tarde dessa terça-feira, atende pelo nome de Nathan Dias. Mas, Renato, que absurdo! A última luta do cara com 70 quilos foi em 2015, contra o Michael Johnson. Como ele vai chegar na cara do gol assim? Bom, o Nate Dias hoje é o terceiro lutador mais popular em todo o MMA, atrás apenas do Conor McGregor e do Habib Nurmagomedov. E pro mercado americano, se bobear, é o número 1. E não tem jeito. Talvez o público brasileiro seja incompreensível como o carisma dele ecoa tanto com o público médio de lá. Seria, talvez, como pedir a um americano entender como a gente gosta tanto da humildade, da simplicidade do Francisco Massaranduba por aqui. É uma coisa meio cultural. O Dias é brabo, poucas palavras, vem de área pobre, maconheiro, maloqueiro e etc. Depois da exposição de duas lutas com o Conor McGregor, o cara simplesmente explodiu. Pra vocês terem uma ideia, o UFC já tentou entregar pra ele de bandeja um title shot na categoria até 77 quilos, na época contra o Tyron Woodley, e ele simplesmente não tava interessado. Foi ele que escolheu lutar com o Anthony Petsch, depois foi ele que pinçou a luta contra o Jorge Masvidal. Aliás, a popularidade dele inflou muito mais o Masvidal do que a própria joelhada contra o Ben Askren. Na semana passada, o Dana White disse que tava trabalhando numa luta bem divertida pro Dias. E ontem, em entrevista à ESPN, ele disse que só topa dois nomes. Dustin Poirier, que a gente sabe que não vai acontecer, e aquele cara lá que venceu o Tony Ferguson, ou seja, o Charles, que ele nem sabia o nome. Entendam bem, sem o Habib com o McGregor correndo sério risco de perder boa parte da relevância, se for nocauteado novamente pelo Poirier, o prejuízo fica grande demais pro Dana White. Então jogar o Nate Dias ali no bolo é uma forma de diminuir o pepino. Do ponto de vista comercial, então, Charles Dubronx versus Nate Dias faz todo o sentido, porque se o Nate vence, vira o número 3 do ranking e leva o tarot shot. Se o brasileiro vence, cresce ainda mais, é apresentado pro grande público. Imagina só o cara em sequência enfileirar Tony Ferguson e Nate Dias. A incongruência aqui, quando a gente fala de irmãos Dias, nunca é uma velejada tranquila, é que o Nate garantiu que não luta mais com 70 quilos. Porque na lógica dele, a categoria tá morta, o campeão é um covarde que fugiu e todos os outros perderam pra esse covarde. Então ele não quer apenas furar a fila, ele quer a luta com o Charles com 74.8 quilos ou 77 quilos, o que obviamente não vai acontecer. O Dana White dá o braço a torcer, mas também não é total casa da mãe Joana. Aí vai da capacidade de persuasão do Dana White, o que ele vai oferecer pro cara ceder na questão do peso. Mas assim, do ponto de vista técnico, Nate Dias é uma luta muito, mas muito mais tranquila do que o Michael Chandler. Porque se o Charles botou pra baixo Kevin Lee e Tony Ferguson, que são wrestlers, Dias que tem problemas crônicos no setor porque mal treina wrestling, na teoria seria presa fácil. Jiu-jitsu por jiu-jitsu, mesmo que não role finalização, sou mais o brasileiro. Numa luta de três rounds, o gás do triatleta não entra tanto em questão. E por mais que Dias tenha um boxe melhor, ele também não tem poder de nocaute com golpes singulares. Então é só o Charles não fazer uma luta 100% de boxe, misturar as ações. Pra mim, o brasileiro é bem favorito. Aí a gente entra naquela velha teoria do menino Cheo Patrick Sonnen, que o ideal pra um lutador é conseguir a luta mais fácil que ele puder e que será vista por um maior número de pessoas. Nesse caso, é indiscutível que pro Charles o melhor custo-benefício é o Nathan Dias. Sim, existe um risco aqui, vencer o Chandler encerra a questão, é title shot. Vencendo o Dias, ele ainda vai concorrer com o vencedor de Michael Chandler vs Justin Gates. Mas acontece que no segundo cenário, além de ter a vantagem da exposição, Charles estará com o bolso mais cheio e provavelmente com o rosto menos marcado. Ah, pessoal, um recado rápido. Nesse sábado, como tem o UFC 258, pay-per-view, Durinho disputando o cinturão com o Camaro Usman, vai voltar a live dos membros. Vou entrar ao vivo aqui a partir das 5 da tarde, o evento começa às 9, pra dar uma esquentada e trocar uma ideia com vocês sobre o card, né? Então, quem for membro do canal, participa comigo no chat e a gente vai trocando uma ideia. Pra virar membro, é só clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo, que você também concorre a 6 camisas no 6 round nesse mês, participa do conteúdo, tem a minha aula sobre comunicação no final do mês e tudo mais. Voltando pro vídeo de hoje, porque quero deixar aqui uma pergunta pra vocês. Se vocês fossem o Charles do Bronx, quem escolheriam como adversário da próxima rodada? Michael Chandler ou Nate Diaz? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha e ontem eu falei sobre Gilbert Durinho e Camaro Usman, porque os dois têm certeza absoluta de quem vai vencer no próximo sábado. E pra entender por que dessa teoria, é só clicar no vídeo aqui do lado, que foi minha resenha de ontem. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.